A pau, um biruta no espaço. Eu gosto de ar puro, mas isso já é demais. Já deixei esse lugar com mais furos que um queijo. É hora de mudar para uma vivência melhor. Oh, puxa! Um abatamento de cobertura novo em folha. Isso vai me servir bem. Destino à lua, apartamentos. Puxa, que nome legal, senhor. Vou pegar o elevador. Andoram esses elevadores modernos com visão panorâmica. Aqui deve ter cobertura. Puxa, que lugar mais elegante. Vai, vai, estéreo, TV, alimento de astronauta. Comida! Isso parece pasta dental. Frango assado. Puxa, mas quem iria imaginar? Mas vamos ver o que temos aqui. Uma chica de café. Essa gente inventa cada coisa. O lar nunca foi tão bom. Vamos ver o que tem na TV. Destino à lua, sala de controle. Mas o que é que está havendo aqui? Quem está aí? Abra! Oh, oh! Deve ser o senhorio. Quem é você? Ah, eu sou o pica-pau. Sou o seu novo inquilino. Que tal um pouco de água gelada? Deu fora daqui! Hum, iguaria. Eu lhe disse pra dar o fo... Ah, eu me livrei daquele peste. Agora vou preparar o lançamento. Tudo em ordem. Destino à lua. Pronto para a contagem. Dez, nove, oito, sete... Peppa, eu estou num foguete pra lua. Mas eu não quero ir pra lua, poxa. Três. Esse pica-pau. Pare. Pare com isso. Largue isso aí. Largue. O senhor é que manda. Baixe esse elevador, seu pica-pau idiota. Já está descendo, coronel. Ei, vou matar esse pica-pau. Agora estou uma fera. Pica-pau, onde você se escondeu? Ah, de volta à fase de planejamento. Pronto para o lançamento. Iniciando a contagem. Espere, detém a contagem. Ah, detendo a contagem. O que houve, hein? Eu sou o eletricista da casa. Tenho que fazer uns ajustes. Certo, continuar a contagem. Continuando a contagem. Três, dois, um. Aperte o seu cinto. Isso é que é um biruta do espaço. De volta ao planejamento. Tudo bem. Tudo pronto para o lançamento. Dez, nove. Interrompa a contagem. Interrompendo a contagem. O que houve? Estão esperando o senhor lá no foguete. Ainda bem que ele está do nosso lado. Cinco, quatro, três, dois, um. De volta ao planejamento. Destino a lua. Pronto para a contagem. Dez, nove, oito. Espere. Interromper a contagem. Ana, mas o que é que há? Sou o eletricista da casa. Tenho que fazer uns ajustes. Agora está tudo bem. Pode continuar a contagem. Continuar a contagem. Três, dois, um. Ai, seu picapau insolente, miserável. O que é que foi fazer comigo? É hora do almoço. Hum, banquete instantâneo. Companhia para a mesa. Cumprimentem a coroa. A velha e...